Muito bem, vamos para mais uma aventura do dia, vou tentar subir, acho que vai ser um pouco difícil, vou ter que desligar a filmagem, só um minuto que eu já volto, não, eu vou registrar isso. Bom, para variar, eu cortei a minha perna, já está coçando muito, é, não vai dar não, vou ter que desligar aqui, já volto aí com vocês, só um minutinho. Bom, para minha própria segurança, é melhor fazer o vídeo sentado, por que eu falo isso? Porque o Norteiro não está com os derrapantes muito bons, né? Era para fazer o vídeo ali de cima, mas não está com os derrapantes muito bons. Então, eu de pé aqui em cima da pedra, ele dá uma sensação de vertigem, é como se você fosse cair. E para variar também, tem um mosquito, um besouro, uma mosca aqui, incomodando, uma abelha, não vai me incomodar, mas incomoda, né? Você não tem equilíbrio, o tênis está, fica escorregando, você não tem mais nem ranhura, nem a aderência dele, uma pedra que tem musgo, desse jeito aqui, e não dá certo, então, temos que fazer alguma coisa da nossa própria segurança, né? Então, vamos lá. Aqui em cima, eu passo mais um videozinho para vocês. Eu ia falar sobre uma polêmica que está acontecendo aqui em Campinas, sobre premiações, de acordo com a lei municipal, mas eu vou falar sobre isso outro dia. Eu prefiro passar dicas de corrida aqui mesmo. Então, vamos lá. Então, aqui eu passo mais uma dica para vocês. Deixa eu me joelhar aqui. Qual que é a dica do dia? Primeiro, fazer algumas coisas na sua própria segurança. Ou eu vou sentar aqui nessa pedra aqui para poder falar. Porque senão eu não vou falar nenhuma coisa nenhuma. Senão eu vou me desconcentrar, falar besteira, já era. Qual que eu posso falar de segurança se eu não estou seguro aqui? Estou aqui, estou bem melhor, a pedra está aqui atrás, o paisagem está lá também, já era. Então, vamos lá. Algumas pessoas já perguntaram. Podemos correr todo dia? Sim. Não podemos correr todo dia. Aí eu pergunto, mas só que ninguém pergunta quanto você pode correr todo dia. Eu, pega... Vamos supor, de cinco dias da semana, vamos supor que você aguente correr dois, três quilômetros de uma corrida. De dois, três quilômetros, cinco dias da semana. Às vezes as pessoas falam que querem sair da zona de conforto porque vão se sentir um pouco mais desafiadas. Ou acho que isso vai ter um melhor descondicionamento de alguma forma. Aí, realmente, você sai da sua zona de conforto, né? Do jeito que você corre, tem um benefício, sim. Mas eu pergunto, você precisa sair da sua zona de conforto todas as vezes que você for correr? Você pode pegar essa zona de conforto sua, correndo, e fazer isso na corrida todo dia, já que você quer correr todo dia. Corra abaixo da sua capacidade. Um teste, eu estou sugerindo um teste. Corra abaixo da sua capacidade, todo dia, para ver a sua sensação. E aí você vai perceber que você, possivelmente, pode sair da sua zona de conforto durante a semana. Não necessariamente o direito do dia. Ah, eu posso correr três vezes na semana intensamente. Sim. Sem problema nenhum. Aí eu pergunto, qual que é o seu objetivo? Porque tem muita gente que, às vezes, confunde as coisas, sabe? Ainda não tem uma... Ainda não... Como é que eu posso dizer? Ainda não chegaram a uma espécie de... Bom senso para saber o que elas desejam. Então vão fazendo o que dá para fazer, o que é para fazer e... Ou vai seguindo o bloqueio fitness. Cada um é cada um. Outra coisa também. Também, para encerrar esse assunto de corrida todo dia. Ah, o que eu proponho é você fazer o seu trajeto, a sua zona de conforto para baixo. E aí você faz um teste para saber se aquela distância que você tem, você pode atingir. Você atingindo aquela distância lá, você atingindo isso, você pode perceber que a sua zona de conforto, em vez de você sair dela por dia, você sai por semana. Até porque o seu corpo também fica mais ativo no sistema imunológico. Gavião, acabou de caçar. Precisa que ele ia voar aqui. Precisa que pousar aqui. É possível que ele ia voar pousar aqui. Ele me viu, ele voltou. Então é possível que você fique um pouco mais ativo, fique um pouco mais condicionado no sistema imunológico, porque tem gente que corre, porque tem um artigo científico que fala que se você correr todo dia, o seu metabolismo, o seu sistema imunismo é de 50%. Eu vou deixar depois aqui a referência na descrição do vídeo, caso eu lembre. Outra coisa, o que você vai... O que você faria para... Por exemplo, o horário aqui. O horário deve ser, deixa eu ver... Medir 25. Então eu saio na hora que eu quero, chego na hora que eu quero, faço na hora que eu quero, onde eu quero e pronto acabou. Então para você chegar nesse patamar, é porque você está num nível de condicionamento, você está num nível de corrida, aí um pouco mais de tempo, por assim dizer. E esse negócio de eu correr nessa circunstância, é porque eu não tive pressa para poder melhorar. Então, quando eu comecei a correr meio-dia, sem orientação nenhuma, eu corria, eu compro uma gola de quartel e tal, naquela aspiração, que a gente sabia, achava que fazia. Mas eu não tive pressa em evoluir. Mas eu tive um problema muito sério com essa falta de orientação de você correr no outro dia. Hoje não, eu já não tenho mais esses problemas. Eu uso o borrifador de água, eu bebo mais água, eu uso branco, eu aproveito o máximo de árvores que tem para poder correr. E o que eu posso propor para você é que se você for correr à tarde, ao invés de você correr os seus 10, 12 quilômetros rotineiros, você pode correr 1, 2, 3 quilômetros para ver qual é a sua sensação do corpo, até ele se adaptar. E antes que alguém diga que você vai ter câncer de pele, que você vai ter... Não, isso daí é só quem... As pessoas que são propensas a isso, é mais fácil você fazer um exame muito específico, e não é possível que logo esse problema te daria, só porque você está explorando as suas habilidades. Com tanto problema para ser resolvido, logo esse câncer que você vai ter. E também se você ficar pensando em algumas besteiras também, é possível que algumas delas aconteçam. Então é melhor você não ficar pensando muito nisso. Mas às vezes dizem que algumas pessoas atraem algumas coisas pelos seus pensamentos. Então cuidado com o que você anda pensando, né? Tem que ver isso. Deixa eu ver outra dica aqui. Deixa eu ver outra dica aqui. Deixa eu lembrar, né? Que são várias por dia. Ah, é? Para você deixar de fazer alguns trajetos em algumas corridas que você não foi... Você não está inscrito, você não foi convidado, tudo. Porque o pessoal não... Porque você não tem dinheiro para correr e você não resiste ao encanto do evento. Deixa o evento de lado. Deixa o evento para lá. Meu, deixa o evento para lá. Vai fazer o seu trajeto em outro lugar sem problema nenhum. Você não precisa disso. Não precisa se humilhar tanto para você fazer uma corrida. Gente, corrida é uma caminhada acelerada. Você faz o que você quiser. Você tem que fazer o que você gosta. O problema é o que eu estou percebendo é que as pessoas gostam de fazer essas corridas em alguns eventos. E esses eventos não estão favorecendo as pessoas. Então, vocês acabam perdendo assim. Vai com o carro seu e vem para um lugar desse aqui e fazer um trajeto que já era. Tranquilo? Tranquilidade. Mas só segue isso aqui, possível. Eu acordo. Quando você foi escolher seu tênis, esqueci, ritmo de correr. Quem disse que você tem que correr intensamente? Toda vez, toda hora, todo minuto, todo segundo. Quem disse que você tem que correr desesperadamente? Não precisa, gente. Não precisa. Faz o trajeto no conforto possível que você precisa. E quando você fica no fronte, você se sente confesso. Aí você pode ameaçar a ficar mais rápido possível. Só depois que você aprende a correr, aí sim você pode arriscar a ficar mais rápido em alguns momentos, em alguns trajetos. Depois que você arriscar a ficar mais rápido, você pode fazer testes de passada larga, passada curta, correr forte, correr fraco, essas coisas. O fartlek justamente serve para isso, para você se testar. Não é para você usar na esteira, dois por um. Não é para fazer isso. Ele é um contexto muito maior do que você imaginava. Bom, nove, dez minutos de filmagem. Vamos embora. Eu tenho que descer naquela rua lá, para poder ir para lá e ir embora. Tenho que descer. Então vamos desligar aqui. Só um minutinho que eu já volto. Bom, desci dali. Não é que é difícil. Mas é porque a pedra está... Não é que eu dizer que a pedra escorrega um pouco. Só isso do mato que está seco. Se não tivesse mato, o musgo, melhor ainda. Dava para manobrar, mas... O musgo, ele... Ele mais, ele vai te fazer mais coisas a mais. Ele... Ele está seco, ele sai da sua mão. A gravação travou. Era para fazer direto. Então tá, acabei. Vou passar outras dicas nos próximos dias. Não preciso passar tudo no mesmo dia. Até porque eu vou estar aqui em Joaquim Egito e toda semana é um lugar diferente. Eu posso passar uma dica diferente. Desde que eu me lembre do assunto. E... Um passo de cada vez a gente vai melhorando. Digite corredor 944 no Google para você ver os próximos treinos, os próximos dias. Para você ter outras sensações nas suas corridas e melhoras de performance, de qualidade de vida e por aí. Preciso seguir o meu caminho. É isso. Então gente, a gente se fala por aí.